O segredo de nosso presbítero, bem sabéis, consiste naquela sarça ardente que marca a fogo a sua existência, a conquista e a conforma com aquela de Jesus Cristo, verdade definitiva da sua vida. É a relação com Ele que o preserva, tornando-o alheio à mundanidade espiritual que corrompe, assim como qualquer acordo de mesquinhez. É a amizade com o seu Senhor que o leva a abraçar a realidade diária, com a confiança de quem acredita que a impossibilidade do homem não permanece tal para Deus. Torna-se assim, mais imediato enfrentar também outras perguntas pelas quais iniciamos. A quem presta serviço nosso presbítero? A pergunta talvez deva ser explicada. De fato, antes ainda de nos interrogarmos sobre os destinatários do seu serviço, devemos reconhecer que o presbítero é tal na medida em que se sente partícipe da Igreja, de uma comunidade concreta, com a qual partilha o caminho. O povo fiel de Deus permanece o ventre do qual ele nasce, a família na qual está envolvido, a casa a qual é enviado. Essa pertença comum que brota do batismo é o respiro que liberta de uma alta referencialidade que isola e aprisiona. Quando o teu navio, ancorado muito tempo no porto, começa a criar raízes na estagnação do cais, faz-se ao largo, exortava Dom Helder Câmara, parte, e antes de tudo, não porque tens uma visão, missão a cumprir, mas porque estruturalmente és um missionário. No encontro com Jesus, experimentastes a plenitude da vida, e, portanto, desejas com todo o teu ser que os outros se reconheçam nele e possam obter a sua amizade, nutrir-se da sua palavra e celebrá-la na comunidade. Aquele que vive para o Evangelho entra, sim, numa partilha virtuosa. O pastor é convertido e confirma-se pela fé simples do povo santo de Deus, com o qual trabalha e em cujo coração vive. Esta pertença é o sal da vida do presbítero. Faz com que o seu trato distintivo seja a comunhão, vivida com os leigos, em relação que sabem valorizar a participação de cada um. Neste tempo pobre de amizade social, a nossa primeira tarefa é construir comunidades. A capacidade de relação é, portanto, um critério decisivo de discernimento vocacional. Ao mesmo tempo, para um sacerdote, é vital encontrar-se no cenáculo do presbitério. Essa experiência, quando não é vivida de maneira ocasional, devido a uma colaboração instrumental, liberta de narcisismos e ciúmes clericais. Faz crescer a estima, o apoio e a benevolência recíproca. Favorece uma comunhão não só sacramental ou jurídica, mas fraterna e concreta. No caminhar juntos de presbíteros, diversos, puridade e sensibilidade, expande-se um perfume de profecia que surpreende e fascina. A comunhão é deveras um dos nomes da misericórdia.